História apertada contra a Tombense e na última partida coloca o nosso time muito próximo do sonho do acesso. Isso porque estamos na quarta posição com 26 rodadas, faltando 12 para o fim e eu digo além. Se a gente conseguir permanecer no G4 nas próximas rodadas, podemos inclusive lutar pelo título. Quem acredita já comenta aqui embaixo. No nosso calendário temos a 27ª em casa contra o ABC, jogo fora contra o Grêmio Novo Horizontino, voltamos para casa contra o CRB, chegamos à 30ª rodada no duelo contra o atual líder dessa Série B e se pá hoje tem esporte, tem Ceará também. Estamos treinando forte e especialista em pênalti, como eu disse no último episódio, para ele ser também especialista em falta. Essa habilidade serve para as duas opções e a gente vai tentar ser sim, um dia, o Rogério Senne. Bora então hein rapaziada, tá? Manda a série e tá curtindo ela de verdade. Goleirão Garra, já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2, o link tá na descrição. É o nosso canal de futebol mobile. E continue comentando qual é o verdadeiro nome do goleirão Garra. Cara, em breve a gente vai revelar e também vamos revelar o clube do coração dele. Será que ele torce para qual time? Comenta aí embaixo também, vamos ver quem vai acertar no final disso tudo. O time tá trocando bem ali os passes, olha só o lançamento para o nosso artilheiro. Esse não é, esse é perna de pau legítimo. Tô curtindo demais o nosso time nas últimas partidas, o ataque não faz tanto gol, mas sempre tá criando. O problema é o camisa 25. Aí o ABC experimenta de longe, a bola saiu mascada tranquila para o Garra. E olha só a nossa habilidade especial de reposição de bola. Agora é uma bola arrasante, não é aquele balão que vai lá no espaço e depois vem caindo. A reposição vai melhorar bastante aí para a gente tentar os contra-ataques. Sobra do ABC, olha o Netinho, invadiu a área, tocou para trás, a bomba! Goleirão Garra, segura, não, mais Spalma, manda ela para escanteio. O paredão do Botafogo tá ligadaço no jogo. Mano, falta boba, falta amadora de jogador de base, cara. Não pode fazer isso. Início do segundo tempo, olha só a cobrança que o ABC tem. Vai mandar direto, preferiu na área, dominou o Ceará, tentou o giro. Nada, eles perderam uma grande chance de bater direto para o gol. Tamo aqui ligado. Agora que o maluco meteu ali o chute completamente cheio de jogadores do Botafogo à frente. Aí a nossa, mano, troca esse passe aí para o lado, mas manda aqui que o Garra sai jogando. Nossa habilidade com os pés tem que ser apurada a todo instante. Sempre que dá, a gente vai sair jogando. Vamos caprichar, time tem jogado aí no ataque para meter um a zero. Vai no talentinho. Os caras hoje, mano, não botaram o pé na forma. Terminando a partida, olha só o que acontece. Essa chance bateu, rebateu, voltou. Mais uma e perdemos. Mais uma chance que pode ter sido a última. Zero a zero, rapaziada. A gente permanece aí no G4, mas perdemos uma chance de ouro de encostar aí no terceiro lugar. Vamos fora de casa, hein? Grêmio Novo Horizontino. Vai, vai, Botafogo. Um golzinho de novo, como a gente vem fazendo em várias partidas. Já está de bom tamanho. Vai ter jogado, hein, mano? Capricha, meteu no meio. Vai pintar em cima da defesa. Vai, tenta, chuta, espalma. Espalma dentro da rede, meu goleiro. Um a zero para a gente, molecada. Começamos bem aí com nove minutos. Aí o Novo Horizontino tenta a jogada pela linha de fundo, hein? Fica todo mundo atento para o cruzamento. O Lucas Mendes está demorando. Rolou. Ih, cara, a jogada é venenosa. Nem deu tempo. Nem deu tempo. O cara acertou um tirambaço, velho. Olha só, já dominou. Eu achei que ele ia bater com a direita. Ele emendou uma canhota. Vai ter mais uma jogada, velho. Já na metade do segundo tempo, a gente precisa dessa vitória. No primeiro pau dava para ter dominado. Aí o Novo Horizontino meteu na área. Eles estão vindo total, hein? Total para o ataque. O time ali não tem uma boa defesa. Caso a gente consiga encaixar esse contra-ataque, pode sair o segundo gol, hein? Vamos ver um pouco mais de perto. Jogada está na direita. Enfiada de bola na moral. Na moralzinha. Vai ter acréscimo. Não tem. Então o Garra foi para o ataque. O Garra foi para o ataque e pediu essa bola. É nossa. É nossa, Playboy. Tirou do nosso pé. Era minha aquela. Aí não tocaram. Bateram para o gol. Voltou no rebote. Rede! 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 É do Botafogo, molecada. Rafa Tavares, o segundo dele. E eu fui ali. Ah, de certa forma, eu atrapalhei a marcação do adversário, né? A gente pediu a bola, ninguém quis tocar para o Garra, porque, mano, ele é meio perna de pau, né? Jogando na linha. Mas está lá. Fizemos o gol da vitória no último lance, já que não tinha nem acréscimo. Vamos lá, hein, rapaziada? Jogo em casa contra o CRB. A torcida está empolgada demais com esse gol no finalzinho. E tem jogada, hein? Começamos bem ali no ataque. Hum, mano, deve ter rachado a cara. Meu, o cara é maluco também, né? Vai dar um peixinho com o zagueiro, com a chuteira ali na cara dele. Tem jogada, hein? Vamos criando, vamos criando. Tapa no 13. Voltou mais. Ufa! Ih, bateu vantagem, vantagem. Olha o Salatiel! Voltou lá dentro. Um a zero, moleque. Vamos que vamos, Botafogo! Aí o time está criando uma atrás da outra no contra-ataque. Ficou de frente. Não pode perder na trave. Ele perdeu no rebote. No rebote, rede. Rede, papai. Rede, papai. Vamos, vamos, Botafogo! O time está comendo a bola nesse início de jogo. Estamos ainda na metade do primeiro tempo. Esse maluco aí, o Salatiel, está de caô, né? Perdeu um gol que... Ave Maria. E ficou de frente e bateu. Bate, explode e arregaça essa trave. Mas ela não passa. Está bom demais. Volta aqui, mano. Caraca, o CRB fazendo 2x1 aqui. Eles vão com tudo para o segundo tempo, né? Não pode deixar. Será que vai pintar o terceiro gol, velho? Olha só a jogada. Veio carregando. Tocou. O chute de longe. Goleirão foi buscar no cantinho. E no escanteio cobrado. Bola na moral. Cabeceu mal demais. Pegou feio. Cobrança de falta. Não bateram. Por quê? Vai em bola. Segue na sequência. Mete o terceiro. Vai, vai, vai. E o 3x0. Chute sem ângulo. Tinha um cara fechando ali atrás da pequena área. Era só ter caprichado. Tem cruzamento fechado. O maluco. O zagueiro. O nosso capitão, mano. O que ele pensou na cabeça? Ele deu uma cabeçada contra o nosso próprio gol. Ainda bem que o garra estava ligado. Não deu, mano. Não deu, velho. Na moral, cara. Eles voltaram para o jogo. Olha só. Dominou. Bateu. A gente quase tocou nela. Se tivéssemos mais um pouquinho de impulso, mais uns três de overall impulso, a gente defendia, fazia essa defesaça e entraria aí para a história como a melhor defesa dessa temporada da Série B. E aí é para infartar, hein? 40 minutos. O CRB estava morto em campo. Fizeram 2x1. Agora tem a chance do empate. Bola aí com o Guilherme Romão. Vamos fechar todo mundo. O Botafogo está na retranca total. O CRB o oposto. Jogada aí, Reginaldo, mano. Fecha o cara. Não deixa ele girar e também toma cuidado para não fazer falta. Chutão em cima, moleque. Vai acabando o jogo. Juizão já está olhando aí no cronômetro. Não sei se vai ter acréscimo. A gente faz uma falta imbecil. Nada. Foi na bola, cara. Contra-ataque é todinho nosso. Vai ter mais um levantamento. Restinho de jogo. Está 2x1. Está dramático. Bola levantada ali, próxima à grande área. Vai sobrar com a gente? Não sobra, mano. Está com o CRB. Toda a segunda bola está dando nos caras. Aí o Reginaldo. Ah, mano. Fecha esse maluco. Esse carequinha está ganhando todas ali na beirada do campo. Chutão. Acaba. Fim de papo. Vencemos mais uma, time. E agora temos o duelo direto contra o Juventude. Essa vitória nos coloca aí na quarta posição. O Juventude caiu, né? Foi lá para terceiro. A gente está a 5 do primeiro e a 3 do quinto colocado. Só vai, molecada. Alfredo Giacone, hein? Não tem aquela neblina que costuma fechar ali a visão dos goleiros. De certa forma, está tranquilo assim. Está muito maneiro o estágio deles, hein? Olha só a iluminação. Vamos fazer o nosso melhor aqui. Fechar tudo e torcer para o ataque continuar funcionando. Primeira bola, hein? Já está com eles ali. O cara quase caiu. O juiz daria a pênalti, mano. Juro para vocês. Se ele escorregasse ali, era a pênalti. Vai sobrando outra bola para o Juventude. Eles estão ganhando todas. O time está fechando ali mais pelo meio. Mas tem jogadores também dando opção na beirada. Estão chegando, hein? Bola na frente. Salatiel. Salatiel. É o Salatiel. Que deu esse chute horroroso. Juventude novamente. Olha o Granada. Meteu ela na área. Eu jurava que esse maluco ia bater direto para o gol. Sobra ainda, hein? Kelvin. Alan Ruschel. A lenda da Chapecoense. Um dos sobreviventes da tragédia lá do avião da Chape 2016. Bola ali. De longe. Encaixa, meu paredão. Tem mais uma, hein? Samuel Granada. Tocou. Eita. Fecha. Volta para o pai. Ah, mano. Já tinham tocado lá na frente aí depois que voltaram, né? Vamos sair tranquilo aqui também na qualidade, pai. É isso aí, time. Segundo tempo tem lançamento. Vai sair. Calma. 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 Capricha. 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 Ah, ele perdeu. Ele perdeu, mano. Como que um cara perde? Ele foi ganhando dos dois zagueiros no porte físico. E na hora de tirar o 10, o goleirão defende. E a história da neblina que a gente sempre sabe que acontece que ela cai do nada aqui no Alfredo Giacone. Já começou, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas já tem neblina dos dois lados ali do gol. Vamos ver se a gente consegue enxergar bem o chute. Já veio ali com desvio. Vou agarrar. Vamos sair de mão mesmo para não errar esse passe. Tem aí o Guilherme Guedes. Vai olhando para a área. Tem jogador ali na quina da grande área. Tocou, tocou de calcanhar. Mais uma bola que deram, que deram de graça. E o clima fechou, hein. Neblina realmente tampa aqui o gramado nesse momento. Cartão amarelo aí para o defensor do Juventude. E que falta, né. Era no mínimo vermelho. Chuizão só deixou realmente o amarelo. Vamos ver de pertinho. A gente ainda não é o cobrador de falta. Estamos treinando a habilidade para isso. Ah, olha o chute, mano. Pode deixar a gente bater sem habilidade. A gente chuta melhor que esse maluco. Tem mais uma jogada. Vai fazer, velho. Vai fazer. Ele perdeu o lance. Era a jogada para a gente encaixar 1x0. Mas está de boa. Fim de papo. Duelo contra o terceiro lugar. Valia a terceira posição. Mas menos mal que a gente não perde. E que maneiro a festa da torcida do Botafogo de Ribeirão Preto. É em casa que a gente encara o Sport Recife. Um dos favoritos ao acesso. Mas que não está tão nessa boa não, hein. Aí o Everton tem o domínio. Meteu cruzamento. A defesa acompanhou até o fim. Bem demais. Hoje o time está de parabéns, cara. Seja no ataque ou na defesa. Os caras estão dando o máximo. Tem bola de escanteio. Vamos ver qual é. De repente dá para pegar e encaixar um contra-ataque. Bola sobrou com eles. Olha o Everton. Vai experimentar. Preferiu o tapa. Bola de três dedos para o meio. Edinho. Crava. Não. Não teve espaço. Inicia novamente a jogada, né. O time do Sport não tem muita pressa. Acharam uma brecha ali. Que quase deu ruim para a gente. Então no ataque novamente, hein. Victor Gabriel. Aí o cruzamento. Só acompanha, pai. Deixa passar. Wagner Love tabelou com o Thiago Lopes. Bola. Batida desviada. Cara, vocês viram, né. A gente chegou a escorregar essa bola da mão. Se tivesse um atacante ali, seria uma falha bizonha e grotesca. Aí, mano. Aí é de matar, velho. É de dar raiva. O controle parou de funcionar, mano. Eu não sei o que deu. A gente dominou lá. Ele não conseguiu chutar. Eu estou apertando. Feito um retardado para ele dar um balão para frente. E para... Ai, mano. Vitor Gabriel tem o domínio da danada. O esporte está doidinho para meter 2x0. Já estou pistola com a falha ali. Vamos, meu goleiro. Defesaça mais no rebote. É gol do esporte, cara. Não considero falha, né. O primeiro gol não foi, velho. De jeito nenhum. Porque o controle não funcionou. E esse aí, menos ainda. Que a gente fez certo. Spalma para o lado. É a regra do bom goleiro. Nada de spalmar para o meio. Só que aí a defesa não acompanha. O cara estava sozinho para empurrar para o gol. Já girou o Thiago Lopes. Vai bater no canto. Boa, paredão. Vamos continuar fazendo nossa parte aqui. Independente de quanto está o jogo. E a gente tem que sempre mostrar vontade para, mano, no futuro ir para um grande time aí do futebol brasileiro. Do futebol europeu depois ainda. E a gente quer fazer história. Lá vem o escanteio, hein. Bola na primeira trave. Tranquilo. Tiramos, mas a sobra é todinha do esporte. Cara, errou o cruzamento. Bora, time. Trabalha essa jogada. Se a gente fizer 2x1 aqui, mano, a gente volta para o jogo. Olha só. Ih, que falha. Ih, que falha do Camisa 6. Bola bateu. Foi falha ou foi sem querer, mano? Bola bateu nele. Sobrou para o nosso atacante ali empurrar para a rede. Vai que vai, mano. Ah, falha. Falha grotesca do Camisa 6. Deu de presente 2x1. Será que ainda dá? 78, 80 minutos. Manda essa aqui, velho. Vamos lá, time. Vamos, vamos, garra. Carrega mais um pouquinho. Já bica ela lá na frente para o ataque se virar. É, mas parece que o time cansou, mano. Cansou demais. O Sport desce novamente para segurar ela aqui no ataque. É tudo que eles querem, né? Esperar o tempo passar, o jogo acabar e eles conseguirem essa vitória fora de casa. Vamos, 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 garra. Vai. O Gabriel Santos já estava chegando. Vamos bicar ela lá na frente. Ah, saída errada. Errei, mano. Tentei aí no desespero tentar um lance de contra-ataque. Mas a gente acabou só dando a bola de graça para o Sport de novo. Tem batida. Passa ali à direita do Garra. Podemos ter mais uma chance, hein, mano. Ó, tem um jogador livre ali. Vamos tocar nele. Vai que dá bom. Vamos ver quanto de acréscimo. O passe do Garra foi excelente. Jogada ali. Vai, vai, vai. Ai, Botafogo. Erraram o passe. Três de acréscimo, a sobra ainda é nossa. Segura na frente, mano. Os caras, ah, estão de brincadeira. Eles não estão jogando sério. Só pode, mano. Está a bola lá com a gente e eles conseguem errar. E vai de novo, ó. Vai ter o último lance. Vai ter o último lance. Vamos ver qual é. Vai para empatar, para empatar. Renan Santos defendeu. A gente teve a bola do 2x2. Eu estou orgulhoso desse time, cara. Independente de qualquer coisa, a gente está mostrando muito mais vontade. do que dos últimos episódios. O esporte jogou realmente bem melhor que a gente. Tivemos o azar ali do controle bugar. E vai que vai. Trigésima primeira rodada. Continuamos na quarta posição. Mas olha só o Atlético Goianiense. Está um pontinho, cara. Um pontinho. E a gente tem sete rodadas para segurar esse G4. Eu acho que o título praticamente já era, né. Estamos a 10 pontos do Mirasol. Sobre o cabelo do nosso paredão. Ainda não vamos mudar. Esse cabelo está dando sorte. Deixa assim quietinho. Próxima temporada a gente muda. Ou no final, no próximo episódio. Estamos juntos sempre. E até a próxima. Muitos dois vídeos na tela, hein. Estamos juntos. Tchau. Tchau.